Lote 13, Corona Eagle JNN, Aras JNAMI, apresentando mais produto de One Famous Eagle na Corona Perfection, por Corona Cartel e simplesmente a mãe do consagrado corredor e garanhão no Brasil e nos Estados Unidos, Lusiana Seneitor, um pedigree sensacional, um leilão virtual diferente Dia 13 de abril, segunda-feira, dois excepcionais plantéis estarão oferecendo seus produtos da geração 2018 Aras JNAMI e Aras Jaguaruana